E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre bens e pensão. Marido ou mulher que traem, perde direito aos bens e pensão? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. Bom pessoal, o adultério ele não é mais crime desde 2005. Sendo assim, o cônjuge que traiu não perde o direito à divisão dos bens nem à guarda dos filhos. A única consequência para quem trai, além do chifre, é que se ficar provada a traição, o cônjuge adúltero não terá direito à pensão alimentícia. Como que fica a divisão dos bens então? Bom pessoal, caso haja divórcio, a divisão dos bens vai seguir o regime escolhido pelos cônjuges. Se não houver algum pacto antinupcial, o regime mais comum é o da comunhão parcial de bens, no qual os cônjuges dividem o patrimônio que adquiriram depois da união. Não entram nessa divisão os bens que adquiriram antes do casamento nem herança. Agora, no regime de comunhão total de bens, os cônjuges dividem a metade de todo o patrimônio tenha sido adquirido antes ou durante a união. Então presta atenção, no regime da comunhão total de bens, é dividido a metade de todo o patrimônio. Já na separação total de bens, cada cônjuge só tem direito ao que estiver em seu nome. E vale dizer, vale lembrar, que na união estável, o regime adotado também costuma ser o da comunhão parcial de bens. Vamos aproveitar o gatilho do vídeo e ver como que fica a guarda dos filhos. O fato dos pais se divorciarem porque houve adultério não interfere na decisão sobre a guarda dos filhos. Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem claro o vídeo. Vou aproveitar este vídeo e perguntar pra você uma coisa. Você perdoaria uma traição no casamento? Comenta aí, deixa sua resposta. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e conhecer o nosso canal parceiro, o canal Opinião Sincera. Lá a gente fala de carros e muito mais. Comenta aí pessoal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Tchau. 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 Tchau.